Olá pessoal, estamos aqui hoje pra gente tratar de um poeta, um poeta bastante importante do século XIX, que é o Castro Alves, cadê o Castro Alves? O Castro Alves, né? Aquela velha piadinha do Castro Alves, não vou falar aqui de novo, que o Castro Alves, quem Castro Alves foi o Machado de Assis, que é uma piada já velha, ninguém aguenta mais ouvir isso, né? E aí todo mundo fala que essa piada é do Queiroz, essa é do Queiroz, olha quanto trocadilho infame, né? Mas enfim, não vou falar dessas coisas que são muito idiotas. Então vamos tratar mesmo do Castro Alves, esse poeta romântico, né? Então do século XIX, que pertence no caso à terceira geração da poesia brasileira, da poesia romântica brasileira, e que ficou conhecida como poesia condoreira, né? Condoreira, por que condoreira? Porque é uma referência àquela, o pássaro, né? O condor, né? E que vive nos Andes, o habitat natural são os Andes, e é uma metáfora, na verdade, para dizer, assim como é uma ave, né? Que atinge grandes altitudes, que vive nos Andes, que tem uma visão ampla do seu habitat, o poeta deve sair do egocentrismo, né? Deve sair daquela posição mais sentimentalista, que era própria da segunda geração, para ter uma visão mais ampla da sociedade, né? Então o condoreiro aí tem uma relação com essa questão social, com a questão da liberdade, até porque o Castro Alves ficou conhecido como poeta dos escravos, né? Poeta dos escravos. Por quê? Porque o Castro Alves teve duas lutas na vida dele, assim, digamos, lutas sociais. Aliás, a primeira, ele tinha uma visão republicana, o Brasil era uma monarquia ainda, né? Tinha o Dom Pedro II como imperador. E a segunda, a luta pelo fim da escravidão, né? O Castro Alves não chegou a ver nenhuma coisa nem outra, né? Porque morreu bem antes, mas as ideias dele, né, circulavam, ou circularam por um bom tempo naquele momento, e de certa forma colaboraram para formar, né? A visão republicana e anti-escravidão, né? Abolicionista, então. Esse livro que eu tenho aqui, na verdade, é um livro que tem poemas selecionados de dois outros livros do Castro Alves, né? Dois outros livros. Quais são os dois outros livros? Olha aqui, ó. Espumas Flutuantes e Os Escravos. Espumas Flutuantes, ele até publicou em Vida, aliás, foi o único livro que ele publicou em Vida, né? Morreu jovem também. Embora ele não seja poeta da segunda geração, né? Quando os poetas morriam jovens, ou pelo menos buscavam a morte, aquela coisa, o mal do saco, né? O Castro Alves acabou morrendo com 24 anos, vitimado aí de um erro de cálculo, ele foi matar um passarinho e acertou no pé. Então, é o cara que atira no próprio pé, né? E aí, o pé, obviamente, infeccionou, ele teve que amputar, né? Acabou aí tendo várias complicações, entre elas, pegou tuberculose e morreu, né? Morreu jovem, né? Jovem, tá? Mas, fazia o quê? Mas é um grande poeta, escreveu vários, vários poemas. No caso de Espumas Flutuantes, Espumas Flutuantes, é um livro, assim, que tem, não tem poemas exatamente sobre escravos, tá? São poemas ou republicanos, ou poemas líricos. Então, eu vou chamar atenção, na verdade, aqui para os poemas que estão nessa edição, né? Não em todos, não em todos os poemas do livro. Então, aqui nós temos, na verdade, 11 poemas, 11 poemas, tá? O primeiro deles é o Livro e América. Nesse poema, é interessante, porque o Castro Alves acaba mostrando que qual a América tinha sido olhada independente, tanto os Estados Unidos, como o Brasil, América Latina e coisa e tal, né? Mas é que a verdadeira independência, olha só que bonito, né? A verdadeira independência nasceria quando a população estivesse alfabetizada, né? Por isso o título, olha aí, o Livro e América, né? Tô até procurando aqui, olha aí. Filho do século das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrar, lhes terei um livro na mão. Olha aí, quer ver o que ele fala do livro? O livro é esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o Waterloo, a queda, né? É óleo de pensamentos que abrir a gruta dos ventos donde a igualdade voou. Olha que bonito, né? Não é bonito? Então, a importância é da gente ler, né? Importância, pra que ficar inteligente. Ou não, né? Fica meio boa também, né? Dependendo do livro. Mas, de qualquer modo, o Castro Alves falava da importância da leitura, da importância do livro como uma maneira de ter a verdadeira independência, né? Independência ou morte, né? Até o Batman sabia ler, né? É um Batman que hoje eu tô de Batman, né? Por que que eu tô de Batman? Porque, né? Castro Alves, Poeta dos Escravos, Liberdade, Morcego, o Condor, enfim, não tem muita ver. Mas tudo é lindo, maravilhoso. Então, e aí ele ainda escreveu, por exemplo, um outro poema muito interessante aqui, né? As Veros, As Veros, eu acho o As Veros aqui, viu? As Veros e o Gênio. Quem que é o As Veros? Achei que é o As Veros, As Veros, né? Quem que é esse, ó? Esse aqui é o mito do judeu errante, né? Segundo a tradição, né? Um pouco folclore e tal. Um judeu lá, As Veros, né? Teria se recusado a ajudar Cristo, em Jesus Cristo, quando ele estava indo para o Calvário, levando a sua cruz, e Jesus o teria condenado a nunca ter uma parada, a nunca ter um, uma, né? E a viver pra sempre, né? Essa era a condenação dele. Então, As Veros, esse é o mito do judeu errante, que não tem parada. Que, inclusive, tem todos outros aspectos com a ideia da fundação do Estado de Israel. É outra história, não vou entrar no mérito aí. Mas o interessante é assim, é o As Veros e o gênio. O gênio. Mais uma vez aqui, ele diz assim, ó. O gênio é como As Veros, solitário, a marchar, a marchar no itinerário, sem termo do existir. Quer dizer, sem o fim, né? Invejado a invejar os invejosos, vendo a sombra dos álamos, olha aí, álamos e frondosos, e sempre a caminhar, sempre a seguir. Quer dizer, o gênio às vezes é um incompreendido, né? Um incompreendido. Por quê? Porque o gênio, ele tem uma visão que a maioria das pessoas não tem e não consegue chegar a ter essa visão, né? Então, o Castro Alves, um gênio, um gênio. E aí ele escreveu um outro poema aqui muito bonito, muito interessante, é Ódio ao 2 de Julho. Por que Ódio ao 2 de Julho? 2 de Julho é uma referência à libertação da Bahia, de Salvador, porque apesar da independência do Brasil, que aconteceu em 1822, Portugal manteve ainda alguns, digamos assim, locais dominados, né? Tá tudo dominado por Portugal. E um desses locais era Salvador, né? Era Bahia. E aí houve a libertação de... né? dessa região que foi no dia 2 de Julho, então. E o Castro Alves era baiano também, né? Tem uma relação aí. E aí ele escreve o poema em homenagem a essa data, né? Que é uma data importante aí para o Brasil. Bom, não dá tempo de falar de todos os poemas, né? Senão o vídeo fica muito longo, né? E câncer também, enquanto todo mundo câncer, não fica meio de saco cheio. Então, assim, a gente tem os poemas líricos também. Quais são eles? Laço de fita, deixa eu pegar aqui, né? O Gandoleiro do Amor, O Adeus de Tereza, pegando o Adeus de Tereza aqui, né? Então, a poesia lírica do Castro Alves é uma poesia, assim, mais próxima da realidade, quer dizer, ele deu uns peguetes de verdade, né? Porque a poesia lírica da segunda geração é aquela coisa, ó, eu te amo, você tá longe, não sei o quê, né? Aí o cara ficava só beijando o travesseiro, né? Não pegava ninguém, não sei o quê. E aí na segunda, na terceira geração o Castro Alves já mostra uma relação mais próxima, né? Então, Adeus de Tereza, olha aí, um poeio bonito, olha aí, uma noite entreabriu-se um reposteiro e da alcova saiu um cavaleiro ainda beijando uma mulher sem véu, só tava peladinha, né? Era eu, era a pálida Tereza, Adeus, lhe disse, conservando-se presa. Então, é, falando aí da relação real, né? Então, ele saiu dando uns beijinhos nela, ela tava sem véu, né? Olha aí, pornografia. Não, é que há realmente um certo erotismo, né? Na poesia do Castro Alves. E há outros também, É Tarde, por exemplo, é, é um poema que ele joga, né? Entre, com a mulher, digamos, mais pura, né? Mais boazinha e a mulher safatinha, né? Então, ele joga, ele faz um jogo e tal. Agora, outros dois poemas que são interessantes, um se chama Mocidade e Morte e outro é Quando Eu Morrer. Nesses dois poemas, ele acaba abordando a temática lá, né? Que era própria da segunda geração, deixa eu procurar aqui de novo, né? Que era própria lá da segunda geração, quando os poetas desejavam a morte, né? Era o escapismo. Então, olha o título do poema Mocidade e Morte, em que ele fala, né? Ele diz assim, olha, Ou eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embaçalmo os ares, ver minha alma atejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma, né? É verdade, olha aí, então. Nos seus beijos de fogo há tanta vida, né? Beijo de fogo, né? Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Então, o que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que ele quer viver, né? Mas ele sabe que ele vai morrer e esse poema foi escrito quando ele já estava doente, mas então ele não tinha aquele desejo de morte como os poetas da segunda geração, o Alvo de Azevedo, o Casimiro de Abreu, ele tinha um desejo de vida, né? Desejo de vida. E o outro também, é quando eu morrer, ele pede também para viver, né? Na verdade, né? Esse é o ponto, tá? Bom, aí o segundo livro que nós temos nessa coletânea é exatamente os escravos, os escravos, né? É um poema que ele, é um livro que ele preparou, mas foi publicado postumamente, né? Postumamente. E como o título indica, são poemas dedicados à causa abolicionista. Então, tem poemas muito bonitos, por exemplo, aqui, deixa eu pegar o século, é bonito, mas eu queria falar de um outro, né? A canção do africano. Olha como é que ele termina essa canção. Então, é até singelo, né? É até simplório, mas assim, de uma mensagem para a época, né? Bastante significativa. O escravo, então, foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava o escravo ser, né? Então, são versinhos singelos, simples, mas assim, de uma profundidade, né? Quer ver outra? Que poema? Mais assim, na verdade, é um dos mais famosos, né? Que é exatamente o... E o que eu estou procurando aqui, né? Eu vou achar, só um minuto, olha, daqui a pouco ele aparece, na mão virando, vira... Aqui, lá, cheio. O navio negreiro, né? O navio negreiro. É um poema longo, né? Em que ele trata exatamente da prática, né? Da manutenção, do tráfico negreiro, de ir até a África, buscar escravos, sendo que no Brasil, a essa época, já era proibido, desde 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, né? Mas a prática continuava, né? No Brasil, às vezes, as pessoas não respeitam a lei, né? E é um poema muito bonito, e difícil, né? Ela é retórica, né? O Castro Alves, em alguns momentos, ele é um tanto retórico, mas ele faz, assim, uma série de perguntas, né? Também perguntas retóricas, exatamente para dizer, né? Da necessidade de parar com isso, é um absurdo, uma coisa nada humana, que desrespeite, então, as pessoas. E aí tem os famosos versos, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão. Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, esvarrei os mares, tufão. Então, o que ele quer dizer aí? Seria melhor que o navio afundasse, que viesse uma tempestade, então ele faz uma oração. Melhor que afunde o navio do que fazer aquelas pessoas sofrerem, né? E aí a gente tem os versos finais, que, assim, são muito lembrados, né? Quando ele diz assim, ó, Levantai-vos heróis do novo mundo, Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. O Andrada é uma referência ao José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi o patrono da independência do Brasil, era abolicionista, acabou até se desentendendo com Dom Pedro I, etc. Então, o Andrada representa essa liberdade, né? Olha aí, ó, arranca esse pendão, quer dizer, essa bandeira brasileira, tira aí desse navio nojento, etc. E o Colombo, é o Cristóvão Colombo, que descobriu aí o caminho para as Américas, né? E ele diz, fecha a porta dos teus mares para essa prática horrorosa, né? Então, veja aí. E o outro famoso poema dele é o Vozes da África. Então, dando voz às pessoas que sofriam aí o problema da escravidão. E os versos iniciais são bastante conhecidos, né? Mais uma vez, ele reza, né? Ele clama a Deus, ó. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embulsado no céu, embulsado e escondido, né? Há dois mil anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Uma referência à escravidão de outras eras, de outras épocas. Os próprios judeus foram escravizados, a gente sabe. Qual prometeu tu me amarrasses um dia do deserto na rubra penedia? Infinito galé, por abutre me deixe o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé, né? E por aí vai. Então, é um poema longo em que ele procura dar voz, então, ao africano, né? Há outros poemas, evidentemente, mas essas são as linhas temáticas principais da poesia do Castro Alves, especialmente nesses, nessa coletânea, né? Não são todos os poemas nem de espumas flutuantes nem dos escravos, mas são significativos. Então, em resumo, a gente vai falar um resuminho aí, né? E... O Batman, né? Em resumo, então, nós temos ali uma poesia preocupada ou dedicada à questão republicana e aos princípios até democráticos, à necessidade da educação, da leitura, e há também a poesia lírica, né, lírico-erótica, né, o cheio lá, né, ele fala, né, olha só, é, e aí, e a outra linha temática, esse princípio da liberdade, né, a busca da liberdade, o fim da escravidão, por isso o condoreiro, né, condoreiro, morcego, né, o condoreiro, então, a ideia realmente é buscar ali a relação, né, com o princípio da liberdade, liberdade, ainda que tardia, né, então é isso, terminamos aqui, né, esse pequeno vídeo sobre Castro Alves, não vou contar a piada de novo, né, machado, aliás, vou só contar uma coisa que é verdadeira, o Castro Alves, quando foi ao Rio de Janeiro, ele era baiano, foi ao Rio de Janeiro, tá, e aí ele conseguiu uma carta de apresentação do José de Alencar, e o José de Alencar publicou, assim, em torno público, essa carta em que ele recomendava o Castro Alves ao Machado de Assis, que era um crítico literário, a escritora era um crítico respeitado, então o Alencar fala pro Machado, o Machado, dá uma olhada nesse Castro Alves, aí o cara é bão, 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 então, e aí essas duas cartas se tornaram públicas, vocês acham, inclusive, na internet, né, a carta do José de Alencar recomendando o Castro Alves e a carta do Machado de Assis respondendo ao Alencar, então, vale a pena aí vocês lerem, né, mas não tem nada a ver Machado com Castro Alves, tchau, gente, é isso.